Fala aí rapaziada, Alan Arya e hoje estamos aqui para mais um Então galera, hoje eu estou aqui no Bayard Campinho Porque a Bayard serveu esse campo pra gente gravar alguns vídeos Então galera, a Bayard é o lugar que eu costumo comprar as minhas chuteiras Que vocês já viram em vários vídeos aqui no canal E aí o pessoal de lá eles ficaram sabendo do canal E eles resolveram emprestar o campo aqui pra gente Olha que sorte cara E eu estou muito agradecida Esse campo é muito da hora E hoje eu só vou mostrar um pouquinho pra vocês como ele é Então esse vídeo vai ser um pouco curto Mas ao mesmo tempo vai ser bem especial Então, bora lá! Então galera, o campo daqui ele tem mais ou menos o tamanho de um campo do site Ele é um pouco maior Mas a grama daqui é grama natural Isso que eu achei bem legal Porque normalmente eu sempre jogo nos campos de grama sintética E jogar no campo de grama natural se dá uma variada assim É bem da hora E eu pessoalmente eu prefiro um pouco o campo de grama natural Quem cuida disso daqui é o Melo Ele é o caseiro daqui Ele recebeu a gente muito bem E ele também é quem cuida aqui desse campo inteiro Cuida de tudo aqui E ele também trabalha lá no barzinho que está ali no campo Aqui também tem vestiário E um estacionamento ali na frente Que vocês viram no começo do vídeo Eu achei que aqui é um espaço bem da hora Bem confortável, bem divertido E vocês vão ver muito vídeo de eu gravando aqui Então galera, se você quiser jogar aqui no Campinho da Bayard Fica esperto porque dia 21 do 11 vai ter um evento bem aqui Então galera, esse foi o vídeo Como eu falei ele foi meio curto né Mas ao mesmo tempo ele foi bem especial Então espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, se inscreve no canal aí E é isso, valeu, falou e fui!